Atualmente, no consultório dos otorrinolaringologistas, temos à disposição endoscópios, laringoscópios e nasofibroscópios. Esses equipamentos facilitam muito o diagnóstico de doenças do nariz e da laringe. A laringoscopia, que é o exame endoscópico da garganta, tem como função verificar as cordas vocais. Então, se você tem um problema persistente de rouquidão, o exame a ser feito é uma laringoscopia. E ele também diagnostica, diferencia se a inflamação é uma laringite ou uma faringite, se é, por exemplo, um refluxo e também, muito importante, detectar tumores. Em fases iniciais, em fases muito iniciais, a laringoscopia já consegue identificar câncer de laringe. Por falar nisso, se você fuma, pare de fumar, porque o principal causador de câncer de laringe é o cigarro.